A gente acabou de voltar de uma tentativa frustrada de fazer uma coisa básica, que é descarregar esses vídeos aqui que nós estamos gravando no Macbook próprio, porque a gente está malestrada, sem conexão, ou talvez sem laptop também, depois dessa, e pra você transferir um arquivo, você precisa baixar uma parada, o Bluetooth não, eles até se encontram, um vê o outro, outro não vê um, um vê o outro vê o outro, e não vai, qualquer coisa você tem que baixar uma paradinha pra eles dialogarem, fica um toque aí tanto pro pessoal da, do Google né, do Android quanto da Apple, já faz isso no ativo cara, já manda a parada pronta pra dialogar, né, não custa, Android não pode falar com o Mac, é, preconceito né, isso é uma forma de pedir, a outra forma de pedir é Google e Apple filha da puta, vocês ficam, hein, um não pode falar com o outro, vai se fuder mano, filha da puta do caralho, tá raiva no seu coração cara, a gente tem que estar esperto não né, tem que estar esperto sempre cara, na vida, toda hora, vai com a estrada, vai com a estrada, peraí, vamos ver o Waze, na verdade eu preciso tirar a música, essa música de fundo eu deixei porque antes estava olhando uma macadela, não tem perigo dos caras processarem a gente, porque eles não tem perigo dos caras processarem a cara, é isso aí né, por do sol a gente ainda tem aí uns, pelo menos uns 350km pela frente, poderíamos chegar lá em união da vitória já com esse vídeo editado, mas por culpa da Apple, da Google, da nossa inexperiência de uma série de fatores culpáveis, talvez isso nem seja editado um dia, mas se você não sei lá, você fica dirigindo aí, eu olho, olha, dá pra ver o pneu pelo retrovisor ótimo, conferir, eu acho que ele deu uma baixada já, só que o remendo não foi, os caras Mãe? 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 Obrigado.